Isso aí galera, vamos dar agora uma volta de Audi A4, um carro bem legal, que eu gosto bastante, esse modelo aqui é 2.0 turbo, se eu não me engano são 180 cavalos, a transmissão é automática CVT, sim pois é, um Audi com transmissão CVT, não é o famoso S-Tronic, e eu acho o Audi galera, o meio termo perfeito entre a chatice da Mercedes-Benz e a esportividade exagerada da BMW, e o Audi, os Audis hoje em dia tem um custo benefício fenomenal, que nem esse carro aqui, ele é 2014, do modelo mais atual já com os faróis full LED, LED diurno, lanterna de LED, o carro tem bancos elétricos, um baita de um sistema de som muito bom, e esse carro está venda por 76 mil reais, então você tem muita coisa boa num carro que custa um preço muito bom, é até estranho você achar um custo benefício desses, fora que eu acho esse Audi A4 aqui, um carro muito bonito, ele é uma proposta que entrega bastante conforto, esse carro conta com rodas de 17 polegadas, ele tem um rodar macio, a suspensão, mesmo tendo essas rodas grandes, ela não bate nada seco no chão, ela filtra bem a irregularidade do solo, A galera geralmente costuma falar muito bem de Audi, pelo menos eu com certeza optaria por um Audi ao invés de um BMW ou um Mercedes, não que eu não goste dos outros dois, eu só acho os modelos da Audi mais bonitos, custo benefício melhor, é um carro com muita estabilidade, direção bastante elétrica, direção bastante direta, não passa nenhuma, essa estradinha nem ousa, fazer o contorno certinho, nossa, olha a estabilidade desse carro, parece que está em um trilho fazendo curva, muito bom, e eu que estou com projetos de comprar um Passat, acho que vai ser uma coisa bem parecida com isso aqui não galera, é, desempenho aqui não falta, viram só a retomada do carro, bem bruto, troca de marcha basicamente na hora, carro muito forte, outra coisa que eu gostei nesse A4, os bancos são bastante confortáveis, eles seguram você muito bem, eu acho esse painel, ele é um pouco desatualizado, mas mesmo assim eu acho ele muito bonito, é um carro que não passa nenhum ruído externo, impressionante, você não escuta nem o barulho de vento de fora, nossa, isolamento acústico sensacional, do Audi A4, estão vendo aí um absurdo, uma carreta podando um carro, sendo que veículos longos e pesados não podem ultrapassar dos 90 km por hora, vamos fazer aqui o nosso caminho de costume, galera, eu realmente gostei do acerto de suspensão desse carro, ele é bastante direto, mas mesmo assim, tem um conforto fenomenal, e uma estabilidade excelente, e esse motor 2.0 equipa aí uma galera, ele está disponível no Golf GTI, está disponível no Passat e no Jetta, na Tiguan, claro que são motores que cada um tem uma proposta diferente, no GTI ele tem mais performance, no Jetta GLI ele também tem mais performance, também utiliza um câmbio de dupla embreagem, DSG, que entrega um rendimento melhor do motor, então ele é um motor bastante, que você pode fazer muita coisa com ele, eu estou passando aqui por uma área, onde o asfalto começa a ficar ruim, e mesmo assim, o carro anda muito bem, E vocês preferem qual galera? Mercedes-Benz Classe C, Audi A4, ou BMW Série 3? eu sei que a maioria vai falar BMW Série 3, que é impressionante como o povo gosta desse carro, olha um belíssimo Subaru Forester, 2.0 turbo, sou apaixonado nesse carro, e a Subaru galera, não sei se vocês viram o vídeo que eu postei do lançamento do novo Forester no ano passado, mas eles tiraram o motor 2.0 turbo do Forester, realmente é bem triste, vamos HB20, HB monstro, um carro bem completo, tem aqui opções de trocas manuais, retrovisor dia e noite, nossa, que mancada, eu acho esse interior bem bonito, nessa cor, você tem aqui, acabamento macio, muito legal, S10 LTZ, LT Zona, banco de trás, você tem o túnel central, eu acho que esse foi o carro que eu entrei, que tem o túnel central mais alto que eu já vi, é muito alto galera, esse carro, eu percebi desde a primeira vez que eu andei nele, ele tem um delay muito grande, pra sair da inércia, muito grande mesmo, pra ele sair da inércia, pra ele acordar, demoram uns segundinhos, mas quando ele acorda, às vezes até quando você tá estacionando ele, ele demora pra acordar, é engraçado isso, mas também, se você cutuca a fera, vai que vai, Trackerzinho LT, eu acho galera, essa Tracker tão feinha, putz, grila, ô carrinha feia, nossa, estabilidade desse carro é fora de série, muito estável, muito, muito, muito estável, é, e esse carro ainda tem, que pra quem gosta de espaço interno, e precisa de porta-mala, ele ainda tem a versão Avant, que é a perua dele, então nossa, a Avant é a coisa mais linda do mundo, já estamos voltando, a bateria da minha GoPro, tá quase acabando também, esse foi o vídeo aí, pra vocês, pessoal, dando um rolê, no Audi A4, essa é a versão de entrada Traction, então, se você pegar uma versão acima, dependendo do modelo, se for a Ambition, alguns tem até tração integral, a tração 4, muito legal, eu gosto pra caramba, de carro com tração integral, tem gente que pensa, nossa, o Fusion anda muito, com aquela tração integral, não sei o que, é verdade, mas agora, imagine um Audi A4, que tem, um peso, muito, mais baixo, que o do Fusion, um motor, que é conhecido, por entregar, muito desempenho, e ainda a tração integral, Jesus, deve ser o canhão do canhão, já chegamos aqui, bom galera, vocês sempre me perguntam, preço, não sei o que, em relação ao carro, eu vou linkar pra vocês, o anúncio desse carro, vou colocar na descrição, pra quem tiver interesse, eu sempre, costumo estacionar o carro assim, do D, eu coloco no N, puxo o freio de mão, aí, eu ponho no P, costume de quem teve, powershift, né, bom pessoal, esse foi o vídeo, acelerando aí, pra vocês, dando uma volta, um rolê no belíssimo, Audi A4 2.0 Turbo, comenta aí embaixo, sua opinião, se você gostou, deixa o seu like, não se esquece, de se inscrever no canal, pra gente atingir logo, esses 200 mil inscritos, me segue lá no Instagram, do E-Line Garage 2.0, eu vou ficando por aqui, e valeu!